E hoje gente, eu vou ensinar vocês a fazer uma pasta catálogo assim como essa usando papelão e algum papel aí que você tiver na sua casa pra você encapar a pasta Aqui gente, eu usei somente esses araminhos que eu comprei e os plastiquinhos ficou bem baratinho e eu vou ensinar vocês a fazer de uma maneira bem simples Vamos lá conferir? Essa pasta catálogo aqui, como vocês estão vendo, ela é um pouco diferente das outras Ela não é tudo grudadinha, sabe? As duas capas, elas se separam E isso é muito bom, gente, porque você pode colocar uma quantidade grande de plásticos e a pasta não se desmanchar conforme vai passando o tempo Aqui, como vocês estão vendo, ela tem essa dobradura Então, o que a gente vai fazer? O nosso maior desafio é fazer essa dobradura Mas eu já vou explicar pra vocês Vocês vão precisar de um papelão com as medidas de 33,5 cm por 27 cm A dobradura, ela tem 2,5 cm Então, o que a gente vai fazer? Como o papelão é bem grosso, vocês vão cortar duas camadinhas dele Dessa maneira, assim como eu tô fazendo, bem devagar, tá gente? Aqui eu acelerei um pouquinho o vídeo pra não ficar muito chato Mas vocês vão fazendo com bastante calma As duas camadas de papelão de baixo não se desfazerem e ficar bem retinho, tá? Aí vocês vão tirando assim, ó, por partes, tá? Não vai tirando assim tudo de uma vez Porque é perigoso deformar o papelão E você deformando o papelão, gente, na hora que vai encapar Fica muito feio o acabamento Então, essa parte de tirar as duas camadinhas Vocês vão com bastante carinho que dá certo, tá? E deu certinho a nossa dobradura ali, gente Olha, ficou perfeito E pra encapar, gente, você pode usar qualquer papel que você tiver na sua casa Você pode usar contact, papel de presente Se você tiver aí, color set, cartolina Você pode usar qualquer papel que você quiser Como meu papel, né? Ele não tem cola Então eu tô tendo que colocar fita dupla face, né? E eu tô colocando em todos os cantinhos Pro papel ficar bem certinho, tá? O contact, ele vai ficar aparecendo um pouco, né? As gretinhas ali do papelão Então é por isso que eu não encapei com contact E se você encapar, né? Com um papel, assim, mais grosso Tipo esses de scrapbook Ele vai ficar com o acabamento mais perfeito E não vai parecer que é de papelão, né? Então eu vou centralizar ali as duas folhas Porque eu vou encapar as duas partes da minha pasta Com o mesmo papel, né? Então eu cortei o papel no meio Pra eu conseguir encapar as duas pastas Então já posicionei tudo certinho Deixei o papel sem dobras Tudo retinho Pressionei bem ali Onde vai virar pra colocar o plástico E agora eu vou colocar contact transparente Porque como essa vai ser uma pasta de receitas Então, pra ficar mais protegidinha, né? Eu vou passar contact Porque se caso cair algum ingrediente Água, a gente pegar com a mão meio úmida Não vai danificar, né? O papel que a gente encapou a nossa pasta E agora é só vocês encapar como de costume, né? Antigamente a gente encapava Todos os nossos livros escolares e cadernos Fazia capa de abertura Um desenho bem bacana, né? Hoje em dia não tem mais nada disso, né? Hoje em dia a gente A maioria, assim, das crianças Pegam um caderno mesmo Escreve caderno de matemática Caderno de português e pronto, né? Ô, mas como que era gostoso aquela época, né? Gente, eu amava quando eu ia comprar meu material escolar E eu e a minha mãe sentava, né? E fazia vários desenhos nas capas Escrevia o nome da professora Era muito gostoso aquela época E agora a gente vai encapar A parte de dentro da nossa pasta A parte de dentro Se você quiser deixar sem nada Sem colocar nenhum acabamento por dentro Aí fica a escolha de vocês Mas eu preferi colocar esse contact branco Porque eu achei, assim Que deu todo um toque especial Na hora que você abrir a pasta, né? Vai ficar com um acabamento bem legal Mas se você não quiser pôr, não precisa Agora eu vou pegar, gente Aqui eu tô usando a minha pasta como de modelo Mas você pode usar os plastiquinhos Pra servir de guia Pra você usar o perfurador E cortar, né? Os buraquinhos pra você colocar O plástico na pasta E vocês vão fazer duas partes iguais Como essa Agora, gente A gente vai precisar Desses colchetes aqui Tem um pessoal que também chama De grampo bailarina Cravo bailarina Eu não sei aí como chama na sua cidade, tá? Mas na caixinha aqui Tá escrito colchete Aí, gente Eu vou utilizar quatro colchetes Se vocês não quiser comprar essa caixinha Que vem todas essas unidades Tem algumas lojas que vendem separado, tá? Aqui na minha cidade Eles vendem um pacotinho Com 12 unidades dessa, tá? Acho que 1,99 Eu não me lembro muito bem Quanto que eu paguei Porque já faz algum tempinho E tá pronto, gente Só vocês colocar o plastiquinho E os grampinhos, né? Os colchetes Ficou perfeito Ficou bem parecido, olha Com a comprada numa loja, né? Nem dá pra dizer que foi feito manual, né? Fica bem perfeito E bem simples de fazer, gente E essa pasta, gente Vocês podem colocar foto Receitas, né? Impressas já prontinhas da internet Em vez de ficar escrevendo no caderno Você pode organizar seus documentos Os exames, né? Do bebê Fazer o seu pré-natal todinho aí Organizar tudo certinho Essa pasta tem mil e uma utilidades, gente E vai super ajudar você aí no dia a dia Espero ter ajudado vocês, tá? Compartilhe essa ideia com algum amigo Se gostou, gente Se inscreva no canal Pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui Um super beijo pra vocês E até mais Tchau! Tchau!